E... A gente fez daqui, né? Porque se acontecer alguma coisa, pelo menos a gente ainda tem, tá ligado? Como é que foi a aula lá, pô? E aí, Zé, como é que foi o trabalho hoje? Cara, eu acho que não dá pra abrir essas portas aqui, mas... Vambora, né? Rapaz, pô, nem tô, cara. Vacilei pro... A gente teve que jogar do início, porque aconteceu algum bagulho aí, pô. Foi não, Arthur? Teve que jogar do zero, porque senão não soltava no YouTube. Agora, Rafa, não abre aquela porra ali, não. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Aí a gente chega até essa parte que não dava pra abrir a porta, né? Só quatro horas de game play, tive que jogar do zero o jogo de novo. Por aqui, né? Por aqui, né? Olha... Deve ter um baú Nornir por aqui. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí tem um ali, só tem aquele ali, eu tinha visto outro, ah tem um aqui ó, 1, 2, ta faltando um ultimo cara ó, tá, cadê o outro viado, aqui, tá, ia ficar faltando um, o ultimo ta ali cara, abriu? Caralho, abriu, abriu não? Ah, ta atirando o viado, vai, tá, boa, tá, vou dar aqui atrás, ai, 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 ali, boa, consegui, tem ordem não, caralho, o que a gente faz é aqui ó, opa, ui, a fúria já aumentando, a fúria é a máxima aumentada, boa, deu certo, deu certo, acho que não é pra cá cara, acho que é do outro lado, vamos pro outro lado ali, é, Arthur, mas pelo menos eu já consegui as 4 horas de gameplay que a gente perdeu, por aqui, e eu acho que tipo, foi até melhor do que a outra, pode dar uma olhada nisso, sinceramente, também eu sentei o que fazer aqui, vamos aqui no, no, vamos lá então, pois é, não precisa ser em ordem não, vamos ver, aprimoramente no machado, olha, aprimoramente no machado, peraí, peraí, cadê o machado do Leviatã, agora tem um chama congelante, olha a força vai pra 40 véi, humm, 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 Tem outra coisa? Veja-nos. Tem um 14 mil, cara. Eu nem vou lembrar de usar esse aqui. Tô até vendo. Esse aqui é top. Esse aqui também é legal. É, tá bom. Caralho, olha essa habilidade. É, justamente. Aquele outro lá é o... O primeirão, pô, eu morri pra caralho, viado, nele. Tu lembra? Entramos. Mas é claro. Machado do Lumerã, hein? Montei o fogo. Vou preparar. É demais. É demais. Caralho, pô. Boa. 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 E aí E aí E aí Que ela dá pouca que lá que ele é lindo E aí Mas tem uma porrada foi sem não tem ai 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 que segurou pra caralho precisa ser mais eficiente a pera os padres não já não então também tinha espada no jogo pra subir aqui dá Cara, se não é aqui, deve ter algum jeito de fazer lá embaixo. Esse bichinho foi forte, pô. É amigo, pode dizer que Shadow é descobridor, Shadow é pai do God of War. Teste de escuto, beleza, beleza, deixa eu ver. Tu falou que era quando? Era quando alguém atacasse de longe? Era, eu não lembro mais. O jogo tá bonito, viado. Tá que pariu. Cuidado, pai! Estão se explodindo, viado. Banho de corno. Eita porra! Caralho! Ah, esses pesadelos ficam surgindo do nada. Tô indo ajudar. Ah, me ressuscita. Rápido! Rápido, filho! Rápido! Ah, filho! Demorou demais, Atreus! Puta que pariu! Porra, lento do caralho! Toma no cu, meu irmão! Atreus é lento demais, cara! Atreus é lento demais, cara! E eu ainda esqueço de defender, aí é foda. Aí junto o fudido e o burro. Vai, toma cuidado! Pesadelos! Pesadelos! Obrigado por assistir! Boa! Cara, eu não achei nenhum inimigo ainda que jogou uma corrida em mim, mas eu já descobri também. Uau! Isso é impressionante! Vamos lá! O que bicho não está indo nessa árvore? Oh, imaginei que estava mesmo ali escondido, cara. Oxe, tem esse outro? Consegue ler isso? Sim. Da escuridão, proteja a luz. Não deu muito certo para eles, né? Uma artrisa cheia de piadinha, né? Comediante todo esse bicho. Caralho, pô. Não é aqueles dois ali não? Tem mais um que eu não estou vendo. Tem que ter um ali embaixo e um ali em cima. Se eu jogar ali, ó. Porra, estou com o final. Foda-se. Ah, agora dá para ver. Calma aí, calma aí. Ah, agora eu vi. What the fuck? Está faltando qual, cara? Estou fazendo coisa nos dois ou nos dois? Ah, tem um terceiro lá na frente, olha. GG, cara. Espera aí. Vamos voltar lá. Cinto de guerra rúnico. Armadura ofensiva básica, freste rúnico. Esse aqui me dá força 10 e defesa 6. Aqui dá ruim com a 12, defesa 10. Acho que não, hein? Acho que não, hein? Fica com esse aqui, né? A live não está pixel usada, não, né, o Arthur? Olha os elfos de luz aqui, ó. Quebrou o negócio ali, né, e tal. Beleza, depois para um GG, véi. Bicho, o jogo é bonito, véi. Ali, a luz. Eles cobriram com aquela coisa. Por que fariam isso? Olha o espelho de luz, ele tentando enxergar. Olha, outro elfos luminoso. O que ele está fazendo? Ah, não. Por que estão matando ele? Ele não fez nada. Não faça suposições. Está vendo apenas o fim da guerra, garoto. Não sabe o que levou a isso. Mas ele nem se defendeu. Foi a escolha dele. Nós fazemos a nossa. Caralho, o Critzer é... Sem coração, já. Vamos fazer a nossa, vem cá. Eu estou junto com você. Não, mas tira! Ele me atacando! Não! Não, não, não! Não! Cuidado, tá aqui você! Eu estou com a impressão que eu estou tirando pra caramba, tá ligado? Que ela é de comba, é que eu estou... Você vai ficar bem, amor? Atenção! Principalmente desses arremessos aqui, ó. Obrigadão Eita Ativa Né, pô, acho que o cara lá embaixo morreu, tá ligado E aqui o bicho tem asa, tá ligado A luz está próxima, procure um jeito de entrar Dá pra congelar de novo, não? Deu certo, olha, mais pontes de luz Me siga Ahem!